São um grupo de amigos, adeptos incondicionais do desporto do automóvel, mas a iniciativa que tomaram não visa tirar qualquer benefício pessoal ou financeiro. Construíram uma bandeira gigante para o mundo inteiro ver através das câmaras da Eurosport e da RTP Source. As despesas foram quase insignificativas, com 50 euros compraram um pano, distintas. Aliás, os símbolos foram pintados à mão pelos próprios. Bom, essa ideia surgiu no ano passado e pensamos já fazer o ano passado, fizemos uma bandeira pequena e definitivamente no Rally que nós fomos, o Rally Portugal, este ano já, vimos umas bandeiras com essas dimensões, achámos engraçado e então nasceu aí. A intenção também é o quê? Ajudar a promover a região pelo mundo, não é? Exatamente, ajudar a promover a região, mostrar aquilo que é nosso, mostrar que estamos aqui, que gostamos de viver também este Rally. Estamos a falar de um Rally com grande potencialidade para a região e pronto, no fundo é isso. E se vocês são os adeptos de Rally, certamente, não é? Sim, 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 grandes adeptos. Não falhamos, não falhamos. As três provas especiais com maior cobertura pela Eurosport e que proporcionam as imagens mais espetaculares foram as escolhidas para expor a bandeira açoriana. A primeira foi a superespecial Grupo Marques, seguem-se no sábado os gramilhais e a tronqueira. Legenda Adriana Zanotto